O ano, baseado no projeto Quem Conta, Reconta, Faz de Conta, preparou com muito carinho, muita dedicação, um belo espetáculo para vocês. Espero que apreciem com muito carinho. Vamos lá? Olá! Sejam bem-vindos à apresentação do primeiro ano. Neste ano, essa turminha explorou várias descobertas e vivenciou muitas aventuras na leitura e na escrita. Vamos conhecer essa história? Então, vamos lá! Era uma vez uma turminha que iniciou um ano cheio de curiosidades e ansiosos para descobrir como seria o mundo da leitura e da escrita. Para ajudá-los nesse desafio, tem um amigo muito camarada, o João, da história, um menino que aprendeu a ver, que mostrou a essas crianças que ele superou este desafio e que eles também seriam capazes de conseguir. Então, estes pequenos começaram a explorar este mundo através de histórias de contos de fato, que com a ajuda do amigo Sato, puderam se encantar e viajar no mundo da imaginação. Mas essa jornada não parou por aí, não. Logo depois, o amigo João trouxe outros amigos para ajudarem neste grande desafio. A turma do sítio do Pica-Pau Amarelo, com mais histórias e desafios que encantaram essa criançada. Então, para finalizar essa história, a turminha do primeiro ano preparou uma linda apresentação sobre alguns dos personagens que marcaram essa aventura. Para começar, uma boneca falante e esperta. Com vocês, Emília! Emília! De uma caixa de costura Pana, linha e agulha Nasceu uma mundana falante Emília, a boneca gente Nos primeiros momentos de vida Era toda desengonçada Ficar em pé não podia Caria, não conseguia nada Emília, emília, emília 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 Mas, para que tu bombeu E assim, me vai dar Emília, com mais viva Inília, emília, 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 emília Emília, Emília, Emília Não chora, não abriga o fã Inventa vindo ideias, não entra pergando Ah, esse álbum é que é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Ah, com certeza ele não poderia faltar Com espírito aventureiro e muita animação Com vocês, Pedrinho Nosso Leste Oeste Vai ser uma aventura Nosso Leste Oeste Que grande aventura Nosso Leste Oeste Pelo mundo eu vou Um vulcão posso escalar A, U, A E chega perto do sol Uh, uh, uh Descobri leite e sonhos Uh, uh, uh Eu também quero ajudar Yeah, uh, uh, uh Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Pra ser feliz É só sonhar E no seu sonho acreditar Nosso Leste Oeste Vai ser uma aventura Nosso Leste Oeste Que grande aventura Nosso Leste Oeste Pelo mundo eu vou Vou sair com um cowboy E aí, Fabião E depois dançar Iha Vou subir em um barão Então eu vou voar Buá Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Nosso S.O.S. vai ser uma aventura Nosso S.O.S. de grande aventura Nosso S.O.S. pelo mundo eu vou E agora com vocês, ela, uma menina muito delicada e sabida Com vocês, a Narizinho Narizinho, Narizinho Sonha, sonha com amigos Uma fata brasileira De agrados e castigos Sonhando abrir a porta Do reino das águas claras Um céu de estrelas marinhas Um chão de poxas raras De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é com a porta De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é com a porta De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é com a porta De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é com a porta De todas as brincadeiras que eu gosto a melhor é com a porta É o maior barato que tem no coração Todos os suportes que eu faço a melhor é com a porta É com a porta O homem bateu em minha porta E assim, encerramos a nossa história Com muito encantamento e muita alegria Música Marmelada de Goiaba Marmelada de Goiaba Foi a barba de Marmel U Sítio do Pica-Pau É o Sítio do Pica-Pau É o Tiu 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 teng mondo Tiu 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 O mercado Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo Sítio do Pica-Pau Amarelo